Salve platinadores do YouTube, aqui é o David do canal da Valades Gameplay, estamos aí com a continuação da série Kingdom Hearts Final Mix detonado 100% platina, mas antes eu gostaria de estar deixando 3 salves, um para o Castor Games, outro para Breno423 e outro para Japan Extreme Games, ou Japan Extreme Games, não sei, eu acho que é um desses, mas enfim, valeuzaço vocês 3 por estarem sempre acompanhando o canal, curtindo, compartilhando e interagindo, eu gosto muito disso, na verdade está me ajudando bastante mesmo, então um grande salve para vocês 3, Castor Games, Breno423 e Japan Extreme, valeuzaço mesmo, obrigadaço por tudo, e também gostaria de estar deixando um forte abraço também para o meu amigo Pablo Augusto, que era um inscrito, agora é amigo, que me ajudou a platinar o Dark Souls 3, cara, muito difícil de platinar, eu fiquei preso naquele jogo, se não fosse ele eu ficaria mais alguns meses preso lá. Valeuzaço mesmo pela ajuda Pablo Augusto, foi uma grande força mesmo, brigadão, Dark Souls 3 platinado, agora é só terminar Kingdom Hearts Feliz da Vida. Beleza, continuando aí com a história, a gente já havia parado aqui porque o vídeo estava cumprido e com certeza esse vídeo aqui também vai ficar cumprido, então vamos abrir esse Baus X aqui, vou tentar ser o mais breve possível e se jogar aqui no buraco. Agora a gente escorrega pelas árvores, igual o Tarzan fazia no desenho. Vamos seguir aí até conseguir encontrar o acampamento, só chegar no final aqui, deslizando, pulando os galhos, desviando. Aê, dei um tapa ali no ar que tapa no ar foi terrível né, bati no vento e não foi atingido pelas duas madeiras. E estamos chegando no final do cipó, cipó não né, dos galhos. Chegamos, aonde a gente tinha que chegar no acampamento. Aqui a gente vai ter algumas coisas para fazer para ganhar alguns itens, uns negocinhos secretos. Em primeiro lugar a gente vai ter que coletar seis desses slides. Vamos pegar aqui esses slides, tem mais um aqui, slide 4 né. Ó, tá vendo esse bambu aqui? Examine ele e vai estar escrito isso aí ó, tá vendo, vocês viram só? Examinando tudo que eu fui examinar, agora a gente examina esses globos aqui ó, examinamos. Beleza, vocês vão ver porque. Aí a gente vai pegar esse slide aqui, este, pular aqui do outro lado, pegar mais um slide aqui em cima dessa cabana. Esses slides são para história mesmo, slide 5. E aqui está o slide 2, acho que já foram todos os slides. Agora vamos examinar também isso aqui. Tem umas certas notas que examinando tudo isso a gente vai fazer umas experiências, vamos examinar o varal. E agora examinar este relógio aqui ó. Certo, examinamos tudo, agora a gente pode vir para cá ó, para essa mesa para uma experiência. Uma experiência, ó lá, let's begin. Starts the experiment, potion, as put, não sei o que. Precisa de gelo, beleza, vamos jogar gelo. Ótimo, conseguimos e ganhamos Aether, maravilha. Agora a gente vai vir aqui. Examinar, let's begin. Light, aí a gente bate nisso ó, bateu, abriu a porta, tá vendo? Aí a gente joga fogo aqui. Eu errei a mira. Aí, consegui. E ganhamos um high potion. Foi só para isso mesmo. Agora a gente vai para a cabana assistir animação. Jane. Aí está a Jana. Olá, eu sou... Ah, você fala inglês. E obviamente não é nada relacionado ao Tarzan. Você também estuda, você está aqui para estudar gorilas? Estou preocupada com o Tufy. Tufy. Donald. Estou feliz porque se encontraram. Clayton trouxe eles. Mas... Pato Donald e o Sora estão com raiva um do outro desde a última discussão que eles tiveram. Nós estamos estudando eles, não pesquisando eles. Isso é pesquisa. Bem, o mais é o melhor. Fique-se em casa. Sinta-se em casa. Zora, olha só o que eu encontrei aqui. Não, olha só o que eu encontrei. E o que é isso? É um bloco Gumi. Para mildar a nave deles. Enfim. Legal, conseguimos esse bloco. Eu vou tirar o Tarzan da equipe, porque senão ele vai roubar a XP que o Pateta poderia estar ganhando. Então eu vou deixar o Pateta e o Donald sempre na equipe para eles ficarem com a XP total. Já que o Tarzan só dá para ser utilizado nesse mundo, né? Então não é necessário. Vamos abrir esse baú. Conseguimos uma Mitre Shard. Vamos ver os slides. Algo errado, Sora? Ele... Hã? Não, nada. Aí o Sora foi e falou. Esse lugar é tão familiar. Mas como? Não sei o que, não sei o que. Eu nunca me ia. Então, não entendi também. Mas ele achou aquele lugar familiar. Não sabe por quê. Onde estão meus amigos, Riku e Kairi? Ei, eu pensei... Isso deixa apenas um lugar. Eu não tenho que fazer um lugar. Minha cara, nós ficoumos na essa luta há algum tempo agora. Mas nós ainda temos que encontrar esses amigos de vocês. Eu vou dizer que eles estão com os guerrillas. Mas Tarzan não nos levam para eles. Realmente, Sr. Clayton. Tarzan não iria... Então nos levam para eles. Então nos levam para os guerrillas. Guerrillas. Tarzan, você está seguro? Tarzan, vá ver Kerchak. Kerchak, ele deve ser o líder. Perfeito, eu vou seguir como um escuridão. Depois de tudo, a jungle é um lugar perigoso. Tarzan vai levá-los até o Kerchak, que é o líder dos gorilas, que não confia nos humanos. Beleza, vamos sair para fora. Nossa, saí para fora, coisa feia que eu falei. Não esquece isso gente, finge que eu não falei isso. E Sabor apareceu de novo, que é aquela onça que o Tarzan nomeou Sabor. Vai aparecer diversas vezes aí na tela, tentando nos atrapalhar. Mas é tranquilo. Foi, ganhamos 15 pontos de experiência. E agora a gente vem para essa direção. Temos uma Trinity Azul aqui. Vai. Ele estava em posição de batalha, por isso que não dava para tocar. E vamos conseguir os nossos Dálmatas. Aí, beleza. Agora a gente vem para essa direção aqui e vamos fazer umas coisas aqui meio chatinhas de conseguir pular. Porque o certo era conseguir pular ali quando já tiver essa habilidade de pulos mais altos que a gente vai ter. Mas já dá para conseguir agora por meio de uma pequena estratégia. Só que é meio dificilzinho. E eu vou fazer só para ficar livre, beleza? Aí vocês vão ver como que faz. É o seguinte, está vendo aquele baú ali? Só dava para pegar ele quando a gente tivesse um pulo mais alto, mais eficiente. Mas dá para pegar agora só através de algumas tentativas. A gente vem para cá. Eu vou fazer tentativas aqui. Se não der certo, se eu demorar, eu vou cortar, tá bom? E mostrar como que eu consegui. Vamos ver se eu consigo de primeira. É só pular ali na frente. E bater no ar. Consegui de primeira, maravilha! E aí a gente pega esse baú aqui. Vocês tentam aí. É só pular e bater no ar. De vez em quando ele vai bater e voltar. Mas foi muita sorte minha. Tem que pular do lado certinho. Viu? Agora a gente pega esse baú Zex aqui, ó. Pegamos. Mais dálmatas, maravilha! Agora a gente vai voltar tudo. Não vamos subir naquela corda agora. Para pegar uns baúzinhos aqui de uma vez, ó. Estamos pegando tudo que tem que pegar de uma vez só para ficar livre. Isso vai ser ótimo para poupar o nosso tempo. Vamos vir para esse pauzinho aqui e subir. Ótimo! Certo! Aqui foi um... Estava explicando, né? Sobre subir nessas cordinhas. A gente vai subir aqui, ó. Com o triângulo. E apertando X em X até chegar na próxima corda. E de novo. Só cuidado! Porque se estiver muito distante ele acaba caindo. Aí tem que subir aqui tudo de novo. Que vai cair lá onde estavam os hipopótamos. Mas tem que subir tudo de novo. Vamos só, ó. Tá vendo? Apareceu a mira, já pula para o próximo. Ótimo! Ótimo! Agora a gente vem aqui. E vai rolar uma animação aqui, ó. No caso, o Tarjunão vai conversar com os gorilas na linguagem deles. Só que a gente vai entender, entendeu? Só quem não tá entendendo, Donald. Pateta. Mas eu confio em eles. Você vê? Eu quero ajudá-los. Sim, senhor. Porque... Porque... Bem... Eles precisam de nós. Bom... O Tarzan falou aqui pro Kerchak que... Ele confia nesses humanos. Que não é exatamente humano, né? E que queria ajudá-los porque eles precisam dele. Só que o Kerchak resolveu só ignorar. Kerchak. Porque ele não confia nos humanos. Igualzinho no desenho. Ele estava falando em idioma de gorilês, né? Mas os outros lá atrás não estavam entendendo nada. A gente apareceu em inglês pra que a gente pudesse entender. Igualzinho no desenho. Quer dizer... Eu não falo em inglês, então eu não entendi 100% não. Beleza. Antes de subir aqui... A gente vai vir pra essa direção aqui, ó. Vamos pular nessa corda. E pular de corda em corda. Assim mesmo. Opa! Agora a gente vai pegar esse Balzex. Master. Mais Dálmatas! Sendo necessário coletar todos, lembrando, né? Agora a gente vai voltar lá pra onde está o Pateta e o Donald. Pra subir aquelas plantas. Aí. Cheguei. Vamos subir. Apenas... Chegamos nesta área. Eu não sei muito bem o que essas plantinhas aqui fazem. Eu não lembro. Mas se a gente jogar fogo nele... Ele se abre, ó. Teria que jogar fogo em todos. Eu não lembro muito bem o que acontece. Deixa eu lembrar. Abriu. Achar todos aqui. Não acertei! Agora acertei. Tem mais plantas. Onde que elas estão? Achei. Achar! 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 Beleza! Mouse aí a demora. Só que quem quer saber o que fazia. Eu acho que não tinha nada de importante. É exatamente por isso que... Eu não... Não reparei nada de diferente porque não tinha nada de importante. Sei lá. Não lembro o que isso aí faz. Temos mais uma trinite azul aqui. Vamos ativá-la. Trinite de pulo. E open. Tandara... Tandara G. Beleza. Olha só esse Clayton. Que maroto. Era para ele estudar gorilas. Não caçar. Mas ele quer caçar os gorilas e o Pato Donald interveio. Espere, Kurchak. Por favor. Espere, Kurchak. Por favor. E ele mais uma vez se recusou falar com Tarzan. Você não entendeu. Eu apenas estava tentando... Uma cobra. Ela estava passando e... Eu salvei a vida do gorila. Foi mais ou menos isso que ele falou. Só que Tarzan não vai confiar nele. Lógico que não. Dessa forma eles perderam a confiança mais ainda de Kurchak. Bom. Aqui não dá para subir agora. Dá, dá. Através de um bugzinho. Vamos fazer isso. Não é um bug exatamente. É uma estratégia. Vamos dizer assim. Que é assim. Vocês batem aqui no cantinho. E ele vai meio que encostar o pé ali. Está vendo? Tem hora que dá para pular para o outro lado. Só já pular de uma vez. Espera aí. Que demora um pouquinho mesmo a tentativa. Não estou conseguindo. Estou escorregando. Aí. Consegui. Só bater ali. E pular. Aí a gente vai vir aqui para pegar o item de uma vez. Ao invés de ter que esperar o. O pulo né. O pulo alto que eles vão ter aí mais para frente. Não sei se desse jogo. Ah tá. Tem um super pulo sim. Aí a gente pula aqui. Cuidado para não cair lá embaixo. E sobe na escada. Só para pegar esse item de uma vez e ficar livre. Para não ter que ficar voltando aqui para pegar outros itens. A gente vai pegando tudo no caminho para depois sobrar poucas coisas a serem feitas aqui. Vou pular aqui. E pegar aí. Um anel. Protect chain. Vamos lá. Esse item eu vou colocar. Deixa eu ver equipamento. Protect chain eu vou deixar. No. Pato Donald que está sem equipamento nenhum. Aí a gente vai cair. Aqui. Agora. A gente vem para essa direção aqui ó. Podem se jogar tá vendo. Ao invés de ir reto aqui a gente se joga aqui ó. Onde que a gente vai voltar. No lugar onde o sabor. Está aqui mais uma vez querendo bater na gente. Conseguiu. Assim mesmo. Pronto eliminamos o sabor mais uma vez. Aí a gente já aproveita que está aqui para pegar esse item aqui ó. Sobe aqui nesse mastrozinho. E pega esses dois baús. Mega potion. E. Mitri charge. Perfeito. Aí a gente vem para. Vamos em direção ao acampamento. Certo. Conseguimos. Chegar no acampamento. Vamos ver as animações. Como você poderia fazer uma coisa assim? Agora. Miss Porter. Como eu te disse. Eu não estava atingindo o gorila. Você não vai ir perto dos gorilas novamente. Oh. Por causa de um. Um. Mishap. Vem agora. É. Está todo mundo contra ele. Porque todo mundo sabe que ele está fazendo errado. Mas ele tem um plano aí em mente. O que eu estou fazendo com esses imbeciles? Um. 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 Wi-Fi. infelizora. Heartless. Vamos. Agora os Heartless chegaram. Olha só a aparência dos Heartless. Eles tem uma aparência semelhante. De cada mundo. Por exemplo. É disso aqui na floresta. Aparência de gorilas. Porque Heartless. Na verdade. São a parte maligna de cada um. De acordo com esse jogo, eles acreditam que nós temos uma parte maligna e benigna dentro de nós. E a parte maligna, ela toma forma, que são os Heartless. Então existem Heartless de vários tamanhos e diferentes aparências. E aí aqui apareceram Heartless na aparência de gorilas. Será que é a maldade do coração dos animais? Seria bem criativo. Agora a gente vem pra essa direção aqui, ó. Vai ter certos Heartless em certos locais, em diversos tipos de locais, que eu vou mostrar agora. A gente vai até indo na direção deles. E esses Heartless vão estar ameaçando os gorilas. Nós temos que protegê-los em todas as partes que a gente for encontrá-los. Aqui, ó. Esse apótamo vai ficar em pé. A gente fica já embaixo dele de uma vez, em cima dele no caso, pra já pular pra cá. A melhor forma de pular pro outro lado é pulando e batendo no ar. E não deu certo. Mas é a melhor estratégia. Aí eu que errei mesmo a distância. Isso dá um certo impulsozinho bem básico a mais pra gente. Aí a gente sobe aqui. Eu lembro que eu sofria pra conseguir chegar lá. Bom, subindo aquele cipó, a gente vai subir o outro cipó. Indo mais uma vez na direção daquela casinha de madeira. Só que no caminho, ó. Vão ter esses Heartless atrapalhando. Vamos derrotá-los pra proteger o gorila. Que em forma de agradecimento acaba arrumando pra gente peças da nave. Deve ser coisas que eles encontram perdidos por aí neste mundo, né. Por causa dessa invasão de mundos, eles devem encontrar peças. Que a gente utiliza nas nossas naves. Em forma de agradecimento, eles acabam dando pra gente. Por protegê-los dos Heartless. Eliminamos todos os Heartless. E aí conseguimos a Erogadie. Que também é uma peça da nave. Vamos pegar o farmzinho de grana aqui, né. Por que não? É de grátis. Dinheiro jogado no chão. Certo. Vamos continuar prosseguindo. Por aqui. Aê. Treehouse. Casa da árvore. Vamos eliminar esses Heartless. Que tá dentro da casa. A gente precisa ganhar a confiança dos gorilas, né. Então vamos ter que salvá-los aí. Dos Heartless. Que os pobrezinhos não tem culpa desses Heartless. Depois de estarem lá, né. E o Donald morreu pra Heartless. Morreu não, né. Meio que... Ficou... Desacordado. E mais uma vez obtivemos Shaoji. Os itens aí de agradecimento da gorila. Estamos salvando todos os gorilas nas regiões. Só pegando o farmzinho aqui. Porque isso aqui a gente não pode deixar pra trás. Agora a gente vai sair da casinha. Por aquela mesma direção que a gente saiu da última vez. Quando a gente tava aqui. Vindo neste caminho. E pulando aqui, ó. Não. Não, não, não. Não volta. Era pra pular antes deles atravessarem isso. Pulando aqui. E mais Heartless surgiram. Vamos salvar mais gorilazinhos. Aí a gente vai indo em direção ao acampamento. E nessa brincadeira a gente vai eliminando os gorilas. Salvando todos. Aí, conseguimos mais um. Mais um gorila salvo. Parece sempre ser o mesmo gorila, né? Mas é simbólico. É simbólico. Próxima regiãozinha aqui. De novo vai ter gorilas. Ou melhor, Heartless. Pra gente salvar. Por que não usar um raiozinho, né? Já pega vários de uma vez só. Por que eu não fiz isso ainda? Ninguém sabe. Fired. Só tô pegando o nosso farm básico. Agora vamos para o acampamento. Olha aí, rolando ainda mais rápido. Pronto. Já tirei vida de quase todos assim no Thunder. Peraí, eu não tô com o Scan? Ah, tô sim. O HP deles aparece ali do lado. Acabei com o meu Thunder. Não tenho mais. Thunder é muito bom pra danos em área. Olha só, o Pateta subiu de nível. Legal. Ah, tem que tomar cuidado com essa macaquinha aqui. Essa Heartless parece ser feminina, tá vendo? Com lacinho. Ela joga casca de banana no chão. E nessa brincadeira de escorregar, nosso dinheiro vai todo embora, basicamente. Tá vendo? O Pateta e o Donald escorregou, aí se foi embora um pouco da nossa grana. Vamos pegar tudo. Não vamos perder nenhum que eles desaparecem. A gente fica muito tempo sem pegar. Pegar sempre dando prioridade aos maiores. Vezinhos. Ah, sumiu. Cadê? Eu ouvi o barulho de macacos. Vamos eliminá-los. Olha lá, ó. Cuidado com a casca de banana que ela joga. Pra não perder a grana que a gente perdeu. Porém, em compensação, ela dá bastante dinheiro também pra compensar os que a gente perde. E se não perde, é só lucro. Já era? Ah, elas estão aqui, ó. Tomar cuidado com a femininazinha ali, ó. Ela é um perigo. Pronto. Nossa. Eles não acabam. Vamos dar prioridades a ela aqui, né? Ela já se foi. O Pato Donald mais uma vez se foi também. Ganhamos uma poção, que é drop desses bichos. Foi. Acho que agora se foram todos os inimigos. Mas aqui a gente não ganha nada de macaquinho. Eu só eliminei pra ganhar XPzinha mesmo. Vamos entrar no acampamento e ver mais uma animação. Vamos só falar aqui com a Jana. Tem que entrar no acampamento e sair pra aparecer a animação. Deixa eu só recuperar a mana e vamos sair do acampamento que a animação vai aparecer. Ouviram mais uma vez tiroteios. Vamos vir mais uma vez pra essa direção aqui. Que nesse meio tempo é como se a Jana já tivesse sido presa. Vocês vão ver daqui a pouco. Estamos procurando o Clayton. E quando a gente chegar lá naquela árvore lá, o que vai acontecer? Se bem que na verdade não, 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 não. Vamos voltar pra cá primeiro. Mouse aí. É coisa perta, é coisa rápida. Eu havia esquecido de uma pequena parte, mas nada que vai comprometer. A gente vai nessa parte agora. Ó, tá vendo esses bichinhos aqui, ó? Vamos fazer aqui o... Toda vez que vocês encontrarem ele, tenta fazer todos os requisitos dele pra ganhar uns itens extremamente raros que será necessário. Ele tá com calor, joga gelo. Se ele estiver com frio, a gente joga fogo. Aí, foi. E aí ele distribui um monte de mana e mais um item. Tá vendo? Tem uma chance de dropar um item muito raro dele que a gente vai precisar fazer isso mais pra frente. Aproveitando que tá aqui, por que não já fazer, né? Vamos lá. Esse aqui tem que jogar trovão na cabeça dele quando ele estiver daquele jeito. Esse aqui acho que é Wind, mas a gente não tem Wind ainda. Vamos ver. Vamos, bicho. Faz alguma coisa. Faz uma ação. Thunder. Falta só mais um. Calor. Joga gelo. Ótimo. Conseguimos. Um drop dele aí. Vamos tentar do próximo. O próximo ele some mais rápido. Consegui acertar o primeiro. Ele tava com frio. Ah, errei. Ele tava com frio. Eu joguei mais gelo ainda. Acabou a chance dele. Eles aparecem aviatoriamente aqui. Às vezes são hardwoods e às vezes vêm eles. A gente tem que vir pra cá, ó. Que é onde eu tinha que vir antes. Vai aparecer uma animaçãozinha, ó. Esse é o cachimbo que o Clayton usa. E mais uma vez, sabor. Tá aí pra interferir a gente. Ajuda aí, Pateta. Pato Donald. Ó, ele se escondeu ali nos bambus. eles vão aparecer de outro lado. Muito rápido ele, hein. Muito rápido. Muito estratégico. O bom é que ele não tem dano suficiente pra acabar com a gente. Ou tem, né. Dependendo da situação do level de vocês. Eita. apanhei de novo. Joguei fogo, ó. Consegui subir de nível. Máximo HP. Que sabor se foi de vez. Derrotamos ele pra ele não querer aparecer mais. E conseguimos aí, ó. E conseguimos aí, ó. White Fang. Que é um acessório. Presa branca. Aí o bicho passando entre os hackers saiu correndo pro acampamento. E olha só. Se sentindo protegido com a Jana. E olha que os gorilas não confiavam nos humanos, hein. Mas chegaram a um ponto em que já estão confiando. Mas os dois estão com medo e então não ajudou muita coisa, né, Jana? Aparentemente alguma coisa aconteceu com elas. Deixa eu só jogar uns raiozinhos nele. Os que não morrerem com raio a gente vai embora direto. É bom jogar umas magiazinhas de vez em quando, assim. Conseguir isso aí. Vamos eliminá-los. Eu não queria eliminar isso daqui, não. Mas essas menininhas dão bastante dinheiro. Aí. Acabaram-se os inimigos no momento. Só estou pegando dinheiro porque dinheiro é indispensável, né? É pouca coisa que vem. Mais inimigos aqui. Olha aí. O bom é que já vai cair nos drops deles que são úteis para fazer armas. E também para... É bom a gente matar esses inimigos pelo menos que estão no caminho de onde a gente está passando para a história porque é o suficiente mínimo requisito para... É o mínimo requerido para a gente subir de nível para não dificultar muito o chefe final. E sem falar também que a gente precisa chegar no nível 100. Cada zolé que eu tomei ali. Ó, alguém caiu na delas. Aí. Vamos pegar toda essa grana que elas dão bastante dinheiro, ó. Quando pisa na casquinha dela, a gente que perde dinheiro. Sacanagem. Sacanagem. Beleza. Vamos para o acampamento. Ué, cadê a Jana? Ele está falando. Where are Jane? Algo está errado, Tarzan? Algo está vindo. Jana em perigo. Precisamos ir lá na árvore da casa. Casa da árvore, quer dizer. Bom, a Jana já não está aqui nem aquela gorilazinha que estava com ela. Vamos para a casa da árvore. É agora que a gente tinha que ir para a casa da árvore que eu tinha confundido naquela hora. Vamos direto. Porque vai demorar. Esse vídeo aqui ele vai ser... Opa, eu vim para o lado errado. Esse vídeo aqui ele vai ser um pouquinho mais comprido. Na verdade, eu acho que quase todos os vídeos da série Kingdom Hearts vai ser mais comprido porque eu vou tentar fechar um mundo por vídeo. Porque já pensou ficar dividindo os mundos assim vai demorar bastante, né? Então vamos direto aqui lá para a casa lá onde está a Jana com a gorilazinha que está em perigo. Ficar aqui embaixo desse hipopótamo e vamos lá de uma vez. Aí, foi. Nosso objetivo é chegar na casa da árvore. Ah, não! Eu caí! Oh, vacilo! Eu com essa harmonia de continuar andando. Mas beleza. Nada demais. Vocês viram só o escândalo, né? Tomei um susto. É porque a gente continua subindo assim quando vai ver e ainda está andando. Quando apagar a tela eu já tenho que soltar o analógico. Aí. Aí, aqui. Pronto. Conseguimos encontrar a Jana. Ela está presa. Está como uma refém. O nosso objetivo aqui não é nem eliminar os Heartless. Eles só estão atrapalhando mesmo. O nosso objetivo é destruir essa fruta grande que está presa na árvore e ela vai liberar a Jana. O problema é que eu aperto R1 para mirar mirando os Heartless. Então, eu vou apertar R1. Vamos lá. Destruir essa fruta aqui. Vamos bater só nela e os Heartless que viajam a gente isola eles. Esquece que eles não param de aparecer aqui. E eles não dão tanta XP a ponto da gente ficar focando eles não é mesmo? Foi. É, está parecendo que eles viram que em Clayton é de verdade. Beleza. Vamos descer. Só vamos descendo. Tem um caminho aqui para descer. Vamos descendo. Só descer e chegar até o acampamento. Se vocês tiverem a sorte de encontrar aqueles bichinhos lá Ah, esses aqui mesmo. Eu vou fazer aqui rapidão acelerar o vídeo porque esses bichos aqui eu não vou perder de jeito nenhum. Só que o Partleto Donald fica na minha frente e não dá para saber o que está fazendo muito. vou acelerar aqui fazer os três bichinhos já volto. Prontinho, olha só. Joguei Fire Arts e Mystery Ghoul. Esses itens a gente vai precisar. Se vocês não conseguirem agora não se preocupem porque ele aparece sempre aqui nesse mundo e eu também vou precisar de maior quantidade e depois vou mostrar todos para vocês. Esses itens são muito importantes também para troféu, tá bom? Deixa eu ver aqui no acampamento. Aqui não tem nada. Beleza. Então a gente já vai enfrentar o Clayton. Só foi preencher a vida mesmo ali. Bichos surgiram vamos passar direto. E aqui também surgiram vamos passar direto. E vai ter essa animação aí, ó. Não, Clayton. Não, Clayton. Parece que Clayton se rebelou. Vamos eliminar o Clayton só terminar com esses macaquinhos aqui primeiro. Se bem que acho que não vai ser muito útil eliminar os macaquinhos porque eu não sei se eles param de aparecer. Vamos ficar só na ofensiva no Clayton. Vamos espancá-lo ao máximo. E aí vai ter a segunda etapa dele. A primeira etapa é bem facilzinha. Foi. A primeira etapa se foi. Agora é uma batalha meio dificilzinha. Lembra que eu falei que os Heartless são facilmente dominados por seres malignos seres de coração ruim? Então, Clayton tem o coração ruim e como já tem Heartless aí ele aprendeu a dominar os. Olha lá. Ele não está voando na verdade é um Heartless que está ali. Um invisível. Vocês vão entender por que esse Heartless é invisível. O objetivo aqui é ficar somente atacando. Fica bem na ofensiva aqui mesmo para não dar tempo deles atacarem. Podem jogar raio também para acertar logo os dois. Está vendo? Acerta ele e o Heartless porque a gente tem que eliminar a vida dele e do Heartless. Pronto. Aí a gente recupera a mana aí batendo no bicho. Vocês vão entender por que esse bicho é invisível. É um camaleão. Um Heartless camaleão que Clayton está dominando. Ele é bem chatinho e difícil. O dano do Clayton é alto. Estou usando poção já. Vamos continuar aí na ofensiva. só na ofensiva tipo não dá tempo para eles atacarem pulando e atacando aí fica bem mais fácil. O bicho está meio desmaiado vamos esquecer o Clayton por enquanto só para ganhar XP desse bicho aqui. Vamos eliminá-lo. Depois a gente pega o Clayton que vai ficar bem mais fácil do que com esse bicho aqui atacando. Eu joguei um monte de Thunder nele. Ele vai querer jogar um ataque especial de magia está vendo na gente. E tem dano esse bicho a gente tem que não pode abrir oportunidade para ele. Deixa eu já usar um item aqui uma poção para não ficar com pouquíssima vida do nada e acabar morrendo porque a gente pode tomar os tiros do Clayton aí. Eliminamos o bichinho deu 30 de experiência agora é só eliminar o Clayton que é bem fácil. Ele foi se esconder logo ali. Vamos jogar um raiozinho nele. Sai daqui de cima sai de cima ele é bem fácil mesmo. O tiro dele até que é forte mas não tanto assim a ponto de a gente morrer com dois tiros apenas. A primeira vez que eu fiz essa batalha na minha vida eu sofri tanto que eu achei um absurdo de difícil mas depois pegando o esquema é bom para praticar. Aí eu subi de nível e o Pato Donald também no caso eu Sora. Olha era uma vez um Clayton conseguimos conseguimos aí o Spell Cure que é a cura melhor Spell no momento é como assim quanta agressividade bom eles nos jogaram mas não com a intenção de machucar e sim de abrir um atalho já que souberam que a gente não iria conseguir chegar em cima e eles ganharam a confiança do Tarzan com os outros ajudaram aí foi a recompensa ajudaram jogando a gente lá em cima né que forma de querer ajudar mas também foi uma forma de dizer que nós temos a confiança deles certo Tarzan Home vamos lá vamos para essa direção aqui é meio embaçado mover a câmera tem alguns bauzinhos vamos pegá-los só vir por aqui já temos um aqui no caminho que são os dálmatas tem outro aqui embaixo tá vendo Mithril Shard legal vamos subir ali de novo e agora aqui ele meio que agarra então só subindo a pontinha conseguimos mais um Mithril vamos subir aqui no cipó e andando nessa direção assim abrir esse bauzex aqui também orixal que é um item muito importante mesmo para forja de itens aqui ó tá vendo que tem esse chãozinho só pular pra trás subir um pouquinho a mais e pular aqui pra trás sair agarrando aqui tá acabando essa tela tá acabando falta só fechar aqui roll e vir para cá ver amigos oh agora eu consegui Ah, quer dizer coração, amigos nos nossos corpos. Coração. Ah, então é o que significa. Amigos, mesmo coração. Clayton, perdeu o coração. Sem coração, não se vê amigos. Sem coração, sem amigos. É, parece que ele conseguiu entender. E eles estão se desculpando o pateta, ou melhor, o pato Donald com o Sora. Todos por um, certo? Que rolo selada. Esse era o ponto foco desse mundo para selar a que rolo. Salvamos esse mundo, ele não irá desaparecer. Está meio que protegido, por assim dizer. Conseguimos selar mais um mundo. E após essa animação, o troféu pipoca. Eu já tenho esse troféu. Vocês vão conseguir aí. Não, 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 não. Daisy vai me matando. Ele conseguiu mais uma admiradora. E ele falou que não, não. Senão a Daisy mata ele, que no caso é a Margarida. Conseguimos Neve Peace. Não sei o nome daquilo, não cheguei a ler. Vamos ver a animação restante aí. O que levou o Heartless para aquele mundo? O Hunter lhe levou lá. Foi o seu amor por poder, que era o peito. Mas parece que o peito era muito gostoso para o seu próprio bom. Sim, ele foi chocado. E o que? Um maluco-chado como ele, não fez uma chance contra o Heartless. Mas o garoto é um problema. Ele encontrou um dos caixões. Não se preocupe, ele levará anos para encontrar o resto. Além disso, ele permanece muito desconhecido do nosso outro lado. Sim, as princesas. Estão caindo em nossas mãos, um por um. Falando de Wynch... Um equipamento novo, uma arma nova. E conseguimos aprender a Red Trinity, que são as trinites vermelhas. Isso é ótimo. Agora estão ali. Que não encontraram outros tipos de passagens para outros mundos. Isso eles vão resolver daqui a pouco. Eles estão falando que talvez Leon saiba. Então eles vão ter que voltar para a Traverse Town. Aí ele falou, eu quero pilotar. E aí, pare com isso. Ah, vamos. Eu sou o mestre da Keyblade. Eu não quero saber quem você é, não. Alguma coisa assim, ele falou. E aí, lá vamos nós de novo. Já vamos... Eles estão brigando de novo. O Sora com o Pato Donald. Bom, a gente tem que vir para cá, né? Então vamos primeiro vir para cá e depois para cá. É o jeito, por enquanto, que a gente não tem o Warp. O Warp é um negócio que faz a gente teleportar direto para o mundo sem a necessidade de ficar voando assim, quando a gente já passou pelo local. Vamos pegar o máximo de pontos possíveis. Vai que a gente completa mais alguma das missões sem querer. O foco não são essas missões, sendo que depois eu vou fazê-las. Mas... Aproveitando o caminho, né? Por que não tentar pegar o máximo de pontos possível para ver se dropa alguma alma de alguma nave, né? Nosso objetivo é chegar lá em Traverse Town. Eu sei que o vídeo já está mais que cumprido. Mas... Eu quero pelo menos terminar um mundo por vídeo para não ter que dividir em dois vídeos. Será que se derrotar isso aqui é... Que acerta é isso? Ah, deixa quieto. Isso aqui é muito resistente. Temos coisas novas a serem feitas agora lá em Traverse Town. Mas eu vou deixar para o próximo vídeo. Vamos só chegar até lá e eu vou salvar no save mais próximo lá para finalizar o vídeo. E veremos a quantidade de troféus que estamos. Aí vocês veem aí se vocês estão com a mesma quantidade de troféus que eu. Para vocês apareceram provavelmente o troféu de ter selado o mundo do Tarzan. Para mim não, porque eu já consegui esse troféu. Foi aquele bugzinho lá da placa de... Captura. Que às vezes do nada ele para de gravar e eu tenho que fazer tudo de novo. Mas o bom é que eu sempre deixo um save reserva exatamente para a parada onde eu parei anteriormente no vídeo. Para não perder conteúdo. Porque minha placa de captura ela tá meio zoada. Ela às vezes para de gravar sozinho e aí o que ela gravou ainda fica corrompido. Aí eu tenho que pegar o save antigo e fazer tudo de novo. E foi o caso desse vídeo também. Mas foi só um troféu. Tem que trocar de placa de captura urgente. Só falta money. Que tá, difícil. É que é bem caro essas placas de captura. Eu queria comprar uma da Vermídia, mas é mais caro ainda. Olha, eu consegui completar uma das missões. Não sei o que foi que eu fiz. Deixa eu ver o que foi que eu fiz. Vamos lá, em Select World. Vamos ver que missão é essa que eu completei. Missão level 2, né? Onde que estão as missões? Ali, ó. Missão 1. Obtenho um score de 120 pontos. Ah, eu fiz mais de 120 pontos nessa trajetória do mundo do Hércules para a lista do País das Maravilhas. Fazendo mais de 120 pontos completa a missão. Agora vamos para cá. Vamos ver qual é a missão que eles têm para a gente. Vai que a gente consegue fazer, né? Deixa eu ver. Ah, tá. Teria que estar indo de Olimpos Coliseu para lá. E coletar mais de 30 escudos. Bloco. Bloco de escudo. Beleza. Já que a gente não tá indo de Olimpos Coliseu, a gente só vai fazendo as pontuações aleatórias aí. A próxima missão de lá é indo de Olimpos Coliseu para lá ou de lá para Olimpos Coliseu, se eu não me engano. Tem que ser aquela trajetória. É bom que a gente vai pegando os negocinhos aí para a nossa Gumi. E quem sabe umas alminhas aí, né? De... De naves. A gente dropar a própria nave. Já dá até para a gente mudar de nave se quiser, mas eu não quero mexer com isso agora, porque os vídeos já estão cumpridos do jeito que estão. Imagina mexendo em navinha, né? A gente vai deixar isso mesmo para depois quando o foco de troféu forem estes. Afinal, a gente vai ter que conseguir todos os troféus junto mesmo, né? Então... Fazer tudo numa ordem linear para ficar mais... Como que eu posso dizer? Mais rápido, né? Esse aqui, se eu não me engano, é a navezinha chamada Shiva. Já consegui a alma delas, então eu não sei se vai dropar de novo. Acho que não. O objetivo é dropar, pelo menos, a alma de todas as naves. Eu chamo de alma, mas não é exatamente alma, né? É que a gente dropa a nave em si mesmo, sabe? E a gente pode utilizá-las. Então eu chamo de alma da nave. Para a gente poder utilizá-la. Olha só. Os bichos estão aparecendo nas minhas costas aqui. Tá... Tá dolorido. O HP dessa nave é baixo porque a gente tem que customizá-la. Se a gente customizar, acaba ficando mais forte. Mais resistente, com mais HP, com lasers. Chegamos! A Traverse Town. Eu vou salvar. Para finalizar o vídeo que já está bem comprido. Então, galera, é assim. Eu vou fechar pelo menos um mundo por vídeo. Eu sei que vai ficar uma coisa meio exaustiva e demorada, mas isso é uma coisa que tem solução. Assim, se o vídeo está muito demorado e vocês acham que está cansativo, vocês podem pausar o vídeo e fechar. Aí vocês continuam a hora que vocês quiserem. Tipo, o YouTube tem essa ferramenta de se vocês pararam de assistir o vídeo na metade, quando você voltar nele, vai estar lá exatamente no ponto que você parou. Entendeu? Então, isso é muito bom. Eu vou salvar aqui. E a gente vai continuar no próximo episódio. Olha, para vocês verem. Já tem até um save nesse mesmo lugar que eu estou. Tá vendo? 4 horas e 25. Eu ainda fiz até mais demorado do que nesse vídeo. Eu vou salvar em cima dele. Isso porque eu já tinha feito essa jogada antes, mas quando eu fui ver eu não estava nem salvando. Agora vamos ver a quantidade de troféus. 4% e a gente está. E o último foi por isso aqui, ó. Por ter conseguido selar a Keyhole de Jeep Jungle, que é o mundo do Tarzan. Beleza? Antes de finalizar, deixa eu ver aqui. Itens. O Sora só está com poucos itens. Eu vou colocar mais umas poçõezinhas aqui para ele. Poções da pequena ainda, porque nós não temos grandes HPs, né? E equipamento, nós conseguimos basicamente a alma de uma arma, por assim dizer. Que é que o Blade dele se transforma, sabe? Ó. Aí aumenta a Strength, que é a força, para 19. Na árvore de Jeep... com o negócio de Jeep Jungle. Temos o Atfang, que aumenta a nossa força. Eu vou colocar no lugar desse aqui, ó. Que aumenta a P e defesa. E eu vou colocar outro aqui para o Pateta. Vamos ver qual que dá mais defesa para ele. Nenhum. Então eu vou deixar para o Donald mesmo. Esse Brave Warrior. Perfeito! Deixa eu salvar mais uma vez com essa buildzinha maravilhosa. Ó. Também tem isso aqui antes da gente finalizar. Blizzard. Eu deixava no Triângulo. Eu vou deixar a cura. Para conseguir me curar, ó. Isso aqui, cura quem a gente quer. A gente escolhe, tá vendo? Donald! Muito útil mesmo. E daqui a pouco essa cura vai ficar cada vez mais forte. E vai substituir a poção. Então eu deixei já no L1 em Triângulo. É só vocês virem aqui. Customize. Aí aqui, ó. Vocês vão... Triângulo quadrado e X. Você escolhe a magia que quer. Tá vendo? Eu vou deixar a cura aqui. E tá ótimo. Deixa eu salvar mais uma vez. E é isso aí, galerinha. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like maroto para estar ajudando cada vez mais. Isso vai me ajudar muito mesmo. É só um clique. Eu peço a vocês com que, por favor, deixe o like para estar ajudando aí. Que vai me incentivar a impulsionar cada vez mais a continuar com esse conteúdo. Se vocês não deixam o like, é como se vocês não estivessem gostando do conteúdo. Não estivessem fazendo questão. E aí, como que fica para o meu lado? E na verdade, também o like serve para... Se você ativar o sininho e dar like no vídeo, sempre vai aparecer a notificação do próximo vídeo. Se não, acaba não aparecendo para vocês mesmo com o sininho ativado. Então é isso aí. Se inscreva se você não é inscrito. Deixa aquele like maroto. Comentem aí. Críticas, dúvidas, sugestões. Podem estar deixando aí. E se quiserem um salve, também pode estar deixando no comentário. Que eu mando salve para vocês, beleza? Só não vale ficar pedindo a mesma pessoa salve várias vezes. Valeuzaço, galera. Muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Tchau! Tchau!